Bem, senhor presidente, colegas vereadores, minha saudação a todos, vereadoras, minha saudação a todos os senhores e senhoras aqui presentes, o meu muito boa tarde, minha saudação também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, quero cumprimentar a todos, que é a pessoa do meu amigo, o professor Raimundo, nosso sempre vereador, sempre presente, inclusive aqui na Câmara Municipal. Bem, senhor presidente, eu quero hoje falar sobre um assunto que nos últimos dias foi uma certa polêmica aqui na nossa cidade, que é com relação ao fechamento do centro alcológico do COBE, o Centro Alcológico de Batatais, que, aliás, já tem o nome, Centro Alcológico Maria Glória Romagnoli de Paula. Então, esse centro alcológico, como todos sabem, é o Zé Luiz, no governo anterior, que começou a construção e muito trabalhou para que esse centro alcológico viesse a ser uma realidade. E, portanto, que é uma realidade. Começou, já vem fazendo os atendimentos, e agora, infelizmente, nos últimos dias, acredito que, pela mudança da mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia e as Ilhas dos Povos de Batatais. Então, houve aí uma questão de fechar, não fechar, e houve a dispensa do médico que estava lá, e uma polêmica muito grande. Inclusive, nós tivemos aqui, senhor presidente Júlio, no Sindicato Rural, que solicitou a presença da secretária Bruna, aqui na Câmara Municipal. A quem eu quero aqui deixar o meu agradecimento, a secretária Bruna, que veio até essa casa, junto com o senhor pessoal, com a Silvana, o doutor Clare Júnior, para esclarecer algumas coisas que vêm acontecendo. Bom, e, de fato, o que acontece é o seguinte, fechar, não vai fechar, os atendimentos vão voltar. Inclusive, a informação que tenho, precisa, é de que já está contratado o doutor Adilson, o doutor Pedro e a doutora Marília. Inclusive, o doutor Adilson, referência nessa questão da oncologia. E eles vão estar iniciando os trabalhos aqui no dia 21 do 2, portanto, no dia 21 próximo agora. Mas, eu quero deixar registrado aqui a minha indignação e o meu posicionamento contrário a atitude de estar tirando esse atendimento ocológico do centro de oncologia, Maria Glória Romagnoli de Paula, tirando de lá e levando para dentro do hospital e transferindo, montando uma ala Covid no centro de oncologia. Então, isso, eu quero deixar aqui o meu posicionamento contrário, eu sou totalmente contra, até porque foi comentado que é muito difícil credenciar o centro ecológico para estar recebendo as verbas do Estado, a nível estadual, federal, por conta de que é preciso muitos atendimentos, é preciso cirurgias, é preciso toda uma questão de atendimento para poder credenciar. Mas, ora, nós não podemos retroagir, nós temos que andar em frente. então, eu entendo e tenho a certeza absoluta que se a gente tivesse agido assim com relação à hemodiálise, hoje nós não teríamos a hemodiálise que nós temos no nosso município, que atende, inclusive, toda a região, que no governo do prefeito Zé Luiz foi feito aos passos e chegou onde está. A UTI que nós temos hoje na nossa cidade, na nossa Santa Casa, que também no governo do prefeito Zé Luiz começou aos passos e hoje, olha que UTI que nós temos, que atende também a região. Então, se tornou-se uma realidade. Portanto, o centro de ecologia que, no momento, precisa disso, precisa de incentivo, de apoio. Então, não podemos retroagir, não podemos falar assim, olha, é muito difícil o credenciamento, então, vamos pular a área da Covid, vamos, porque, de fato, ficou muito boa a construção, então, eu não concordo, eu acho que no momento pior da pandemia, no auge da pandemia, nós tínhamos a área da Covid dentro do hospital. Por que que, nesse momento agora, que graças a Deus, as coisas estão menos, então, por que a área da Covid ir lá mudar, fazer toda, me dá a entender que é, talvez, uma questão política e eu acho que não devia haver esse tipo de coisa tratando-se da saúde, porque o centro de ecologia, que já vem atendendo e continua que agora, com esses profissionais que estão sendo contratados, vão continuar, eu tenho certeza disso, não é? E é um benefício para a nossa população, porque as pessoas que têm o problema de câncer, as pessoas que estão aqui, inclusive, que teve ou tem algum parente que já passou ou está passando por isso, sabem a dificuldade que é. Eu perdi um irmão com 63 anos de idade que veio a falecer com câncer, então, é uma situação muito difícil, lamentável para a família, principalmente para a pessoa que está, que tenha esse problema, não é? E os atendimentos que foram feitos até hoje foram de grande valia para a nossa população e acredito que esses agora que vão continuar com esses três médicos vão ser de grande valia. Então, é preciso que se aplique cada vez mais no centro de ecologia e não retroagir, mudar de lugar, mudar o atendimento lá para dentro do hospital e passar a ala Covid para lá, até porque é uma construção que foi feita com dinheiro público, não é? Inclusive, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, no governo anterior, através da lei número 6.613, uma verba pública para construir o centro de ecologia. Então, eu entendo, além disso, outras verbas, como veio do deputado federal do MDB, do filho do Wagner Rossi, o Baleia Rossi. Então, várias verbas, inclusive, vender para o hospital. Então, é um dinheiro público que eu entendo que é um desvio de função. Eu acho até que, eu não sou advogado, mas caberia, talvez, até uma questão de Ministério Público, porque está desviando a função do prédio que foi construído, que, através de todo uma documentação, então, agora está sendo um desvio de função. Então, eu tenho comigo que, inclusive, é ilegal isso que estão fazendo. Não pode estar fazendo isso. Então, eu espero, tenho certeza que alguém deve estar nos acompanhando, o pessoal lá da Santa Casa, que revê essa posição, porque nós vamos estar averiguando essa questão e eu não concordo de jeito nenhum de estar tirando o pessoal o atendimento do centro de ecologia, passar para dentro do hospital e montar lá uma aula COVID. Eu não concordo, quero deixar aqui registrado que sou totalmente contrário, espero que o pessoal esteja nos ouvindo e tome alguma posição. O meu tempo está terminando, teria vários assuntos, mas eu quero aqui, rapidamente, mandar uma saudação ao pessoal lá do bairro Altinarantes e também os oito bairros ali vizinhos, dizer que nós já entramos a entendimento. Quero agradecer, inclusive, o prefeito Juninho Gaspar, que me atendeu juntamente com o pessoal lá da representantes lá do time do Morro, e juntamente também com o doutor Aildo, secretário de Esporte do Estado de São Paulo, que esteve aqui na última sexta-feira, aliás, apenas concluir, senhor presidente, o secretário de Esporte do Estado de São Paulo, doutor Aildo, que muitos já fez pelo nosso município, várias vezes esteve aqui no nosso município, e nos concedeu a verba de 400 mil reais, e nós vamos estar construindo os vestiários lá no campo de futebol do bairro doutor Altinarantes. Muito obrigado, senhor presidente.